Tchê, é o Lipe Tchê, uh Tchê, uh Tchê, uh Bola, que tal? Trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas, brincando de pique esconder Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de Vingo Aumentando a fome, eu vou ficando mais bonito Ganhando distância desses falsos amigos Gostinho Tchê, ela plata no meu bolso Nem entro no assunto, se não é grana Tchê, sul-americano com uma corrente cubana Eu tento fugir disso, mas o meu dever me chamar Esses caras são fracos, só ficar fazendo cama Cê ficou sozinho? Correndo bem rápido, tô tipo ligeirinho Hoje em geral quer colar comigo, eu não ligo Pensa em expulsa e que eu só fecho com os amigos Colar que entalho, trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas, brincando de pique esconder called as notas, brincando de pique esconder Pega o seu guarda-chuva que eu faço choque com os amigos